E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, vim trazer um mapinha top pra vocês ganharem XP no dia de hoje, tá? Um mapinha bem top aí, mas primeiramente pra vocês ganharem XP, você vai ter que vir na loja de itens, colaborar com o canal, você põe na tag Coyote XP aqui, você ajuda o canal e ganha mais XP com os mapas que eu trago pra vocês, beleza? Então tá quase pra atualizar aqui as tarefas semanais, tá? Eu acho que agora tá renovando XP às 11h, tá? Então às 11h tá renovando XP aí porque a tarefa semanal vai entrar às 11h, antes era às 10h, mas agora eu acho que é às 11h, tá? O código tá no comentário fixado, é essa ilha que vamos hoje, tá? Você clica nela aqui, selecionar, tá? Se tiver público, você põe em privado pra você entrar sozinho. Primeiramente a gente vai aguardar 10 minutos, tá? Pra gente acionar os botões XP, então você aguarda os 10 minutos, tá? Pra sempre você ganhar mais de XP, e assim que dá os 10 minutos eu retorno e mostro pra vocês o resto do mapa. Então voltei aqui, já vai dar os 10 minutos, tá? Vamos aí para o primeiro botãozinho, assim que você olhar para trás, aqui tem esse negocinho escuro, você vai vir aqui neste cantinho, beleza? Aqui tá meu primeiro botão, que é só você interagir pra você já ganhar uma quantia de XP, tá? Então você vai ganhar uma quantia de XP. Então já estamos aí a 10 mil de XP, tá? 12 mil de XP, então o botãozinho vai te dar uma quantia boa, assim, de XP pelo momento, então já vale o seu like também, o apoio na loja dele. Então assim que você cair aqui, você vai ver esse SkyCore, e aqui embaixo tá um botãozinho que a gente sempre gosta, que é o botão AFK. Você vai clicar nele, e você vai ganhar XP AFK enquanto você estiver no mapa, enquanto você estiver aqui no mapa, a gente vai ganhar XP AFK, beleza? Vamos ver se vai começar nosso XP AFK, carregou 35 mil de XP, tá? Aqui ó, vamos clicar aqui, eu acho que eu não cliquei nele, pra ver se começou a dar XP, então eu não tinha que clicar, tá? Eu tinha vindo daqui, mas acho que eu não cliquei, mas agora já começou o nosso XP AFK. Então o primeiro botão, 35 mil XP, já vai ajudar aí a gente, tá? Agora a gente vai pôr aqui em trás, vamos pôr, é... construir, tá? Até que na parte de trás, vamos pôr uma na frente, beleza? Uma pra frente desse final aqui, e aqui no cantinho nós vai ir pra cá. Desculpa os lag aí, vamos ver se sai aqui o lag, a gente veio pra este local. E aqui a gente vai encontrar mais uns locais pra ganhar XP, beleza? Então vamos catar primeiramente aqui neste presente, tá? Que a gente já vai ganhar mais uma quantia de XP, então já estamos ganhando aí. Nós ganhou 35 primeiro com o outro, né? Já vamos passar dos 50 mil XP, agora a gente vai voltar pra lá. Bem facinho esse mapa, tá? Você vai vir aqui, ó, mesma coisa, veio pra cá, voltou pra cá. Vamos aí para o próximo local, que é aqui onde está a estátua do peixe. Então você vai vir aqui, interagiu com ela, pra você subir mais um pouco de XP, beleza? Então vamos ver quanto vai dar. Então só com esses botões e o primeiro botão, você já vai estar catando mais de 100 mil XP, tá? Pelo menos, se você não estiver catando 100 mil XP, uns 80 você vai estar catando. Mas a gente já está conseguindo aí 85 com mais os outros, já deu uns 120 a 130 mil XP até o momento. Então vamos para o próximo botão de XP, a gente vai aqui onde está o Scar Color, tá? Vamos pôr 5 rampas nessa direção, 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai pôr um solo, virar aqui as esquerdas, pôr uma rampa e um solo, bem facinho assim. E aqui a gente encontra o outro botãozinho XP pra gente já ganhar mais uma quantia. Então o mapinha está bem top aí, ó, vamos bater 100 mil XP. Então você vai catar 150, 200 mil XP, bem fácil com esse mapa. Então vamos para o próximo botão de XP, a gente vai aqui onde está o Scar Color, tá? Vamos chegar aqui, vamos construir aqui do lado dele, tá? E aqui a gente vai vir aqui. Aqui você vai pôr dois solo, tá? Nessa direção, 1, 2, beleza? E aqui a gente vai encontrar um botão de interagir. E a gente vai vir pra este local pra gente acionar mais dois botãozinho XP. E esse daqui, tá? Pra gente já aí aumentar a nossa quantia. Já estamos batendo aí os 130 mil XP. Agora vamos voltar pra lá e a gente vai acionar o próximo botão. Então o mapinha aí, bem top, tá dando bastante XP. Se esse mapa te ajudar a catar mais de 100 mil XP ou mais, você deixa o like e também me apoia na loja de itens, beleza? E acionou o próximo botãozinho XP, já vamos aí bater os 150 mil XP com outro botão que eu já tinha. Então catamos aí 200 mil XP facinho com esse mapa. Então esse aqui é o mapinha de hoje, um mapinha pra você catar aí de 150, 200 mil XP. Se eu te ajudei, não esqueça de deixar o like. Se puder, me apoia na loja de itens. E um forte abraço e fique com Deus. E um forte abraço e fique com Deus.